Olá, hoje é segunda-feira, 4 de dezembro. Eu sou Gabriela Francisco e vou apresentar o que os astros revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Mauro. Ares, a semana trará oportunidade de crescimento profissional e financeiro. Você poderá firmar um contrato de trabalho e determinar metas mais altas na carreira. Negociações terão andamento positivo. Atividades em outra localidade, viagem ou exames abrirão portas para o futuro. Aposte em mudanças e alargue os horizontes. Amor em fase de transformações. Touro, aproveite esta semana para decidir mudanças e reinventar a vida. Encontros significativos numa viagem ou num evento público inspirarão novas escolhas e planos de expansão. Espere também por movimentações no ambiente de trabalho. Será melhor não se envolver com disputas de poder e cuidar da sua reputação. Clima quente no amor. Gêmeos, a partir de hoje, Vênus harmonizará o ambiente de trabalho. Espere também por um cotidiano mais agradável, com conforto e investimentos no seu bem-estar. Estratégias darão certo. Conte com organização, autoestima e consolide a carreira. A semana trará soluções de assuntos de família e de casa. Os relacionamentos estarão em destaque. Aprenda com novas referências. Câncer, planeje uma viagem ou investimentos, pesquise informações, esclareça dúvidas e descubra novidades de trabalho. A semana será ágil e bastante produtiva. Você poderá começar atividades e abrir novo caminho para o futuro. Aproveite também para iniciar um tratamento médico ou atividade física e ganhar mais vitalidade. Leão, some forças com a família e concretize mudanças. A semana trará soluções de moradia, reformulações na rotina e novos projetos. Criatividade, brilho e entusiasmo marcarão sua presença nas interações deste período. Fique de olho nas oportunidades de expansão profissional. Inovar será a chave para conquistar bons resultados e estabilidade financeira. Virgem, palavras doces, declarações de amor e conversas agradáveis aumentarão a segurança numa relação especial. Um envolvimento que começar nesta semana terá tudo para se tornar estável e duradouro. Conte com poder de comunicação, brilho e magnetismo. Notícias de longe tocarão o coração. Paixão em alta. Libra, esta semana trará mais estabilidade no trabalho e nas finanças. Você poderá firmar uma associação, ampliar parcerias e tornar as perspectivas mais positivas. Mudanças elevarão seus padrões. Invista em melhor qualidade de vida e conforto. Conte com ótimo desempenho em entrevistas e reuniões de trabalho. Escorpião. A entrada de Vênus em seu signo destacará sua beleza, magnetismo e elegância. A semana trará segurança nas escolhas e estabilidade no amor. Novas relações e oportunidades de negócio surgirão naturalmente. Espere por informações preciosas nas conversas e interações. Planos da vida íntima mais definidos darão serenidade. Inicie empreendimentos. Sagittário. Com Sol e Marte em seu signo, não haverá porta fechada nesta semana. Firme o contrato de trabalho ou finalize um negócio imobiliário. A partir de hoje, Vênus elevará os sentimentos e favorecerá a realização dos sonhos. Encontre seu lugar e crie bases afetivas e materiais fortes para o futuro. Siga a intuição nas escolhas e evite erros. Novo ciclo de vida pela frente. Capricórnio. Diminua a velocidade e finaliza um longo ciclo. A semana trará autoconhecimento, expansão da consciência e fortalecimento interior. Conte com o maior poder de comunicação e mobilidade. Viagens e novos projetos estarão no radar. Promova maior união familiar e encerre mágoas passadas. Novos caminhos despontarão no horizonte. Associações serão positivas e estáveis. Aquário. A partir de hoje, Vênus trará mudanças no ambiente profissional e novas conexões. A semana trará mais confiança no futuro e segurança na área financeira. Formalize uma proposta, firme relações, conquiste mais prestígio e alavanque a carreira. A vida social estará bastante agitada. Resolva conflitos com uma amizade ou alguém da equipe com atitude e posicionamento claro. Peixes. A semana anuncia conquistas na carreira, sucesso dos empreendimentos e maior exposição. Firme sua reputação e atraia novas oportunidades. Planejamento de uma viagem a dois dará mais segurança num relacionamento especial. A partir de hoje, Vênus em harmonia com seu signo trará mais confiança nas relações e nos projetos da vida íntima. Quer saber mais sobre seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia. Acesse o portal Metrolis.